O Lula, ex-presidente, ele tentou se explicar após aquelas críticas lá em razão das declarações que ele fez. Primeira delas, vamos por partes aqui, igual o Jack, certo? Primeira declaração, ele queria que as pessoas fossem pressionar parlamentares, né? E ao invés de gastar uma fortuna ir pra Brasília, que as pessoas fossem até as residências dos parlamentares e importunassem as famílias deles. Isso não pegou bem, todo mundo criticou o ex-presidente Lula. A segunda é o seguinte, é sobre o aborto. O Lula falou umas questões de aborto e agora ele voltou atrás. Ele disse que pessoalmente ele é contra o aborto. Eu vou abrir aspas aqui pra ele. A única coisa que eu deixei de falar é que eu sou contra o aborto. Eu tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que ele disse é preciso transformar essa questão do aborto em saúde pública. Que as pessoas pobres, que forem vítimas de aborto, tem que ser em condição de se tratar na rede pública de saúde. Fecho aspas aqui pro presidente Lula. Ele falou isso aí depois de uma polêmica terrível. Aliados e também adversários políticos criticaram muito essa fala do ex-presidente. No meio de tudo isso, ontem o PSB disse que hoje oficializa o ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula. E já vai a primeira aqui pra vocês, que é esse pacotão. Lula falou, ontem desfalou, né? Porque disse, depois diz, disse, né? Tem essa frase aqui, ela é muito conhecida na nossa bancada aqui. Como diz, depois diz, disse. Aguinaldo Vieira, eu começo com você. Então, o Lula voltou a ser paz e amor, né? Desfalou do aborto, viu que pegou mal e voltou atrás. Alguns candidatos, às vezes, vão até bem, mas no meio do caminho se enrolam, né? Alguns diziam, não, é fake news, ele não falou isso. Não falou, sim, dessa forma, bem clara. Mas os candidatos têm que se atentarem, né? Se eles não sabem, né? Esse é um ano eleitoral, quem é candidato tem que segurar a língua um pouco. E alguns temas realmente são sempre polêmicos. E eu acho até que devem ser discutidos, mas muito cuidado com o que fala no âmbito da fala, né? E a gente sabe que o Lula gosta de um álcoolzinho e, às vezes, pode ser que tenha tomado uma antes e, às vezes, solta a língua maior do que a boca. Vai, Pamela, você lê. Não, eu concordo com o Aguinaldinho. Eu acho que eu desconfio que o Zé Dirceu acompanhe o nosso programa, porque ontem a gente falou, corta a cachaça, né? Aí, acho que cortaram de ontem para hoje e ele já começou a voltar atrás, né? Desfalaram o que ele falou. Mas não cola, né? A gente sabe que quando o álcool entra, a verdade sai. Comentário sexta-feira, hein? Ângelo Rigon. Aí, eu vou tocar a bola com o Ângelo. Não, o tema é polêmico. Realmente, o Lula teve problema de se expressar, mas uma bobagem que ele falou, que junta-se às milhares de bobagens que outras pessoas falam. Só lembrando que isso é lei, exige uma legislação e ela não muda de um dia para o outro, dependendo da opinião de quem está lá na presidência. Quem está lá na presidência, seja o Lula, ele vai ter que passar pelo Congresso, vai ter que ter uma discussão política para alterar. Hoje, a legislação faz exceções para você fazer aborto. Só que, quem não tem SUS, quem é pobre, não tem acesso. É só a família rica. Mas tem acesso à camisinha. É só a família rica. Mas, peraí. Camisinha de graça. Peraí, se eu estou falando que é só a família rica que tem acesso? Não, isso não é. Se você tem uma gravidez indesejada, é porque você fez 7 de cabezinha. Tio, você pode ser destuprada. Simples assim. Aí, fora de passagem, é isso que eu estou falando. É que você não deixou eu falar, mas é isso que eu estou falando. A legislação já prevê. Isso não se muda do dia para a noite. E não é o Lula. E não é para defender. É só para dizer que tem vários políticos que falam bobagem. Em 2000, no ano 2000, na revista Isto É Gente, quem é gente, está lá. Uma entrevista do então deputado federal, Jair Bolsonaro, defendendo que o aborto, independente da lei, independente da lei, quem tinha que decidir sobre abortar ou não, era o casal. Isso ele falou. E aí, a mulher dele da época, a Ana Cristina, decidiu ter um rapaz que se chama Renan, que ontem, inclusive, passou 3 horas de pôr na Polícia Federal acusado de tráfico de influência. Então, dependendo em alguns casos, entendeu? Até dá para... Mas, de qualquer forma, tem que se permitir, porque é uma questão de saúde. Você tem que cuidar da saúde. Não é só do rico, não. É do pobre. E estou falando isso de cátedra, porque eu conheço gente de Maringá, só a riquinha que faz aborto. Já aproveita, vai, vai. Então, tem que denunciar se a riquinha está fazendo aborto aqui no Brasil, né? O médico me fez, já parou, até faleceu o médico. Se tiver condições, vai para Paris e faça lá. Aí, cada um tem o seu dinheiro e faça. Se bem que... Vai, Kim. Agora, a questão realmente que esticou, né? O assunto agora é o Bolsonaro e o Renan e o seu filho. Mas, enfim, né? O que agora o Lula falou é uma questão bastante comum, né? Do pessoal, da trupe dele, que pensa a mesma coisa, né? Agora, realmente, eu sempre reitero aqui, se você realmente não quer uma gravidez, é só você usar camisinha no coito. Então, para mim, é indiferente. Eu vou falar coito para não falar transa, né? Porque daí ficaram... Agora você já falou as duas palavras. É, para justificar, né? Até me levar o resto das palavras. Porque ontem, porque ontem, todo mundo ficou espantado. É, realmente, transar sem camisinha, pode ser que você tenha aí, né? Um filho indesejado, se você não quiser. Então, é por essa questão, né? Que o Lula é mal visto. Às vezes, por falar, né? Como a Quinaldo falou aqui, tomou um trago ontem, mas eu acho que é inconstante, né? Está tomando trago, bota a beber e começou a falar doideira. Inclusive, a sua própria articulação ali, as pessoas que o apoiam, já condenou, né? A fala dele e mandou ele se explicar. Então, para essa questão ou outra, realmente, alguns candidatos, incluindo o Bolsonaro, têm que parar de falar muita asneira.